Tchau! Tchau! Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, falta pela segunda vez a depoimento sobre movimentação financeira atípica. Defesa alega que Fabrício Queiroz está internado por motivo de saúde. A Polícia Federal faz buscas para tentar identificar quem paga o advogado de Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro. Detento rouba a arma de policial e começa tiroteio dentro de uma delegacia do Rio de Janeiro. Ele e mais duas pessoas são baleadas. Médico suspeito de deformar o rosto de 29 pacientes é preso em Goiânia. Áudios e fotos divulgados pela polícia indicam que o atirador que matou cinco pessoas na Catedral de Campinas premeditou o crime durante anos. Professor é suspeito de matar diretor dentro de universidade no Paraná. Polícia de Goiás faz nova apreensão de dinheiro e encontra pedras preciosas em endereços do médium João de Deus. A estação mais quente do ano começa em instantes e promete calor acima do normal. Com certeza, vou levar esse. E uma surpresa para os pais de recém-nascidos em um hospital de Porto Alegre. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem que havia sido detido conseguiu tomar a arma de um policial dentro de uma delegacia e saiu atirando no centro do Rio de Janeiro. Policiais reagiram e três pessoas foram baleadas. Um idoso morreu na hora. Policiais de pessoas em todo o país estão de malas prontas para aproveitar o feriado de Natal. Em São Paulo, o destino preferido são as praias da Baixada Santista. Então vamos falar com o repórter Darlison Dutra, que está a bordo do helicóptero do SBT e sobrevoa agora a rodovia dos imigrantes, que é a principal ligação entre São Paulo e o litoral. Darlison, boa noite. Como é que está o movimento por aí? E aí? Boa noite pra você, Raquel. Boa noite a todos. Olha, a gente está aqui sobrevoando bem a região da Castelo Branco. E o que a gente percebe é que o trânsito não está assim tão congestionado quanto a gente está acostumado a ver, principalmente aí no feriado de Natal, né? A expectativa é que só nesse período, mais de dois milhões de veículos deixem a cidade de São Paulo rumo ao litoral. Agora, muita gente também vai de ônibus, Raquel. Mais de um milhão de passageiros devem passar pelos terminais rodoviários da capital até o dia 26. Três mil ônibus extras vão ajudar nesse trabalho. E quem não vai de carro, nem de ônibus, vai de avião. Aliás, é muita gente. O aeroporto de Congonhas será o ponto de partida de um milhão de passageiros em mais de 800 voos diários para todo o canto do Brasil. É com você, Raquel. Obrigada, Darlison. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma vistoria feita pela polícia... E veja a seguir. Drones voltam a fechar um dos aeroportos mais movimentados da Inglaterra. A polícia investiga se a adolescente que morreu depois de inalar desodorante participava de um desafio. A gente volta já, já. Um funcionário da Secretaria da Segurança Urbana de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, foi assassinado hoje de manhã com tiros de fuzil. Os suspeitos fugiram. A polícia investiga a hipótese de execução. O diretor de uma universidade no interior do Paraná foi encontrado morto dentro do campus. O principal suspeito é um professor que havia levado uma advertência. Uma adolescente de 14 anos morreu depois de inalar desodorante na região metropolitana de Porto Alegre. A suspeita é de que ele participava de um desafio compartilhado entre jovens pela internet. Pela segunda vez, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro não compareceu ao depoimento no Ministério Público do Rio. Fabrício Queiroz é investigado por ter feito movimentações financeiras suspeitas de mais de um milhão de reais. Em nota, o deputado Flávio Bolsonaro disse que não é investigado e que não fez nada de errado. A polícia federal realizou buscas em endereços ligados ao advogado de Adélio Bispo, acusado de esfaquear o presidente eleito Jair Bolsonaro para Brasília. Os mandatos ainda nem começaram e já tem conflito entre os novos deputados. O motivo é a escolha dos gabinetes que eles vão ocupar no Congresso Nacional. Encerrou-se hoje o prazo para mais uma rodada de inscrições de brasileiros no programa Mais Médicos. Na primeira tentativa do governo de substituir os médicos cubanos, 30% dos aprovados acabaram desistindo. O médico Wesley Murakami foi preso hoje em Goiânia, suspeito de deformar o rosto de pelo menos 29 pacientes durante tratamentos estéticos em Goiás e no Distrito Federal. A mãe do médico e a dona de uma clínica também foram detidas. O segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido voltou a fechar após novos relatos de drones sobrevoando a região. Iula Rocha. Mais de 50 pessoas ficaram feridas durante protestos em Barcelona. E termina nesta noite o prazo para que o Senado dos Estados Unidos aprove o orçamento dos próximos meses. A falta de acordo pode paralisar o governo americano. Veja-se aqui. Verão deste ano que começa em instantes deve ser o mais quente que o normal. Juiz emite nova ordem de prisão contra o médium João de Deus. É o que você vai ver já, já. Um juiz de Goiás deu nova ordem de prisão ao médium João de Deus, agora por posse ilegal de armas de fogo. Ele já está detido há cinco dias, suspeito de abuso sexual. Hoje a polícia fez novas buscas em dois imóveis do médium e na casa do Inácio de Loyola em Abadiânia. Foram encontradas uma mala de dinheiro e várias pedras preciosas. Segundo o Ministério da Segurança Pública, 24 estados brasileiros tiveram queda no número de mortes violentas este ano, em comparação com o ano passado. Uma confusão interrompeu uma audiência pública hoje na Câmara Municipal de São Paulo. O projeto da reforma da Previdência prevê aumentar a contribuição dos servidores. A confusão começou... E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.